Música Você acompanha agora na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Olá amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Nicola Fratari e estamos começando o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça, aqui na Web Rádio Fraternidade. Hoje faremos a leitura de um caso intitulado Uma Visita ao Presídio, ditada por Jerônimo Mendonça e que se encontra em seu livro Crepúsculo de um Coração. Sempre mantivemos a cadeia pública local em Ituiutaba, suprida de livros, revistas, periódicos espíritas, além da sopa fraterna, alimentos, calçados, etc. Mas resolvemos descer até o referido presídio, para dialogarmos também na condição de detentos que somos da cadeia ambulante em que vivemos, para uma troca de ideias com nossos irmãos que por um momento de invigilância, de profunda infelicidade, transgrediram as leis, fazendo-se uns por muitos anos, outros por um período de meses, outros ainda por vários motivos privados da liberdade. Percorremos, carregados por mãos amigas, sela por sela, ouvindo o drama de cada um, a dor de cada um, os motivos que os levaram a ali se encontrarem, numa escassez de sol, um mar poluidíssimo e com o vulcão do remorso, a atormentar-lhes as consciências. Para todos distribuíamos a consoladora palavra da doutrina espírita, até que nos destivemos junto a um determinado senhor, cujo crime era estarrecedor. Disse-nos ele que na sua mente não havia espaço para a ideia de Deus, que ele era insensível, considerava-se uma estátua em se tratando de sentimento ao próximo. Mas com a sucessão de nossas visitas, tivemos a grande felicidade de dialogar a respeito das grandes e das sábias leis do Criador. A infalível lei de causa e efeito, que nos orienta e preside os nossos destinos, cobrando as nossas faltas de vidas pretéritas, com a sublime oportunidade que temos a cada dia de reconstruir o nosso destino pela abençoada renovação de oportunidades com o tempo nos proporciona. Enviamos-lhe o livro dos Espíritos. Ele o manuseou por várias e vários dias. Para a surpresa nossa, aquele trabalho de amor e perseverança, que para nós não passa de obrigatório dever, de elevarmos aos irmãos que sofrem mais do que nós mesmos, uma palavra de consolo, sensibilizou os sentidos do outrora empedernido detento. É uma recompensa para os nossos corações, quando conseguimos encaminhar um irmão nosso para o caminho da luz e da verdade. Transcrevemos neste livro esta passagem com o intuito de estimular outros irmãos nossos, que às vezes não sabem como começar as suas tarefas de assistência aos necessitados. Basta a boa vontade de começar, porque os bons Espíritos sempre acessoram as grandes obras, as ações nobilitantes que realmente enaltecem o bem e espiritualizam o homem. Esse cidadão que designaremos apenas por uma letra, o Sr. Z, disse-nos, Estou preso e já me sinto livre. Sei que tenho que ressarcir, segundo nos fala o livro dos Espíritos e o Evangelho, os meus débitos até mesmo além túmulo. Porque às vezes transportamos para o outro lado da vida, veja como já estou usando a linguagem espírita. A consciência ainda em dolorosa situação de declínio e de desequilíbrios em que os nossos credores ou obsessores ainda continuam a nos exigir muito até o resgate total. Mas quero dizer, apenas para tranquilizar o coração que a visita dos Espíritas a este presídio, a assistência do livro, a ação do trabalho espírita, não foram improfícuos. Pelo menos em se tratando de nossa pessoa, já lhe posso adiantar que creio profundamente em Deus e na imortalidade da alma. Deixamos também nas páginas tão modestas e tão simples deste livro esta narrativa, como estímulo aos companheiros espíritas de todo o Brasil. Não percamos tempo, vamos trabalhar, vamos dar alguma coisa de nós mesmos, porque verdadeiramente só é inútil aquele que não deseja se colocar a serviço de Jesus para plantar uma flor, fazer sorrir uma criança, ajudar num trabalho qualquer, de ajudar a confeccionar um enxoval para uma criança que vai nascer, os que reclamam indefinidamente de situações e coisas são os que perdem tempo valioso. Se o inverno, reclamam do barro e das goteiras. Se às vezes, sobrevém o verão com ventos fortes, levantando poeira, reclamam da sujeira e do pó. Não é mesmo, caro leitor? E vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo programa. Abraços de Nicola Fratari a todos os ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Refletindo com Jerônimo Mendonça. Apresentação do expositor e escritor espírita Nicola Fratari. Interaja conosco pelo WhatsApp DDD 34 999562694 Repetindo 999562694 Pelo livro de visitas também, no nosso site da Web Rádio Fraternidade ou no nosso e-mail faleconosco